Galera, no vídeo de hoje um arrancadão, aquela série que saiu ante ontem, que saiu ontem, espero que vocês estejam gostando aí, que a gente tá gravando tudo um atrás do outro, né? No vídeo de hoje, colou um aventador aí, mané. No vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte, Chiron versus Divo, não é isso, Menino Lloyd? É isso aí, mano. Menino Lloyd tá de Divo e eu de Chiron, mesmo padrãozinho do vídeo anterior e do vídeo antes do anterior, tá ligado? Então vamos lá, hein, ó. Um, dois, três. Olha, olha, Menino Lloyd. Deixa eu cortar. Aí eu passei uma marcha. Nossa senhora, né? Ai, meio carro, meio dia. Mano, ó, seguinte, um a zero pra Chiron, hein? Vamos fazer o que a gente faz de três. Às vezes pode acontecer de a gente errar marcha, etc. Bora, vamos alinhar aqui. E a gente sempre alinha nessa linha branca. Ó, fica lá, ó, lá no cantão. Vambora, hein? Eita, peraí. Um, dois, três. Ela sai juntinha, né, mano? Nossa senhora. Bora, Divo. Aí, ó. Bora, Divo. Aí, Divo, aí. A Divo é pra Cuba, mano. Não, mas vai conseguir chegar aí, ó. Ó. Tava chegando. Pior que tava chegando mesmo. Pior que tava chegando. É porque a gente faz de três, porque o cara vai acertando as marchas ali. Vamos lá. Bora alinhar os brinquedão, alinhar os brinquedão. Vambora. Galera, se você... Confere se você tá inscrito nesse canal, que esse canal aqui é o novo. Às vezes você tá achando que o canal antigo é o novo. Então vê se você tá inscrito, se você não tiver inscrito. Se inscreve, marca o sininho. Se o vídeo é você e já for inscrito, confere o sininho, beleza? Vamos lá. Um, dois, três. Olha, você arrancou melhor, hein? Agora foi, moleque. Agora foi, moleque. Agora você arrancou melhor. Nossa, os caras vêm de frente, mano. Agora foi, moleque. Agora tu não pega não, rapaz. Essa não deu não. Essa aí você pegou o jeito do carro, hein, mano? Então, ó. Eu levei duas, você levou uma. Vamos lá pras pirâmides. Um, dois, três. Já era, fi. Peguei o jeito do carro, meu irmão. Não ganha mais, não. Acabou. Pegou o jeito do carro, meu irmão. Acabou. Será? Será ou não? Aí, Lloyd. Aí, Lloyd. Oi. Pegou o jeito do carro, mas eu passei um carro na tua frente. Não entendi, não. Eu fui lá pra trás, velho. Ah, e eu com isso? Eu não posso fazer nada. Vamos de novo. Vamos a segunda agora aqui. Bora, alinhadinho. Desci num tanso, hein? Um, dois, três. Tá aí bem agora também, Zé Ruela. Agora sai bem, hein? Mas não vai dar pra você, não. Aquela hora ali eu panguei. Tava pulso da G1 no talo aqui, ó. Mas eu venho buscando, Lloyd. Eu venho buscando, Lloyd. Olha que passou quase empatado. Você passou pouquinho na minha frente, hein, mano? Bora! A terceira e a última, hein, galera? Bora, bora. Aqui ele tá se dando melhor do que lá. Ele pegou o jeito do carro, cara. Um, dois, três. Nossa, agora foi junto, hein? Eu arranquei bem, bem. Bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Mas não vai ser paro pra minha divo, não, com farol de LED, rapaz. Ela vem buscando no finalzinho, mano. Vai dar ruim. Vai dar ruim pra mim é no aeroporto. Ela vem buscando, tá? Ela vem buscando. Bora pro aeroporto, hein, galera. Vamos lá. Lembrando que a Zuz ainda tá totalmente original. Ó, galera, estamos aqui no aeroporto abandonado, aqui a reta é um pouco maior. Agora eu quero ver, hein? Um, dois, três. Ela sai na frente, né, mano? Sai na frente. É puro na frente. Ela tem mais toque. Sei lá, que miséria que é essa. É divo, né, mano? É uma divo. Mas ela é de final. A gente viu lá no seu canal. Eu já não sei. Ai, meu Deus. Aí, ó. Será que vai dar tempo? Acho que não dá tempo, hein, mano? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que ainda não é reta suficiente pra pegar. Mas eu vou tentar arrancar um pouquinho melhor. Vambora. Como o menino Lloyd mesmo falou, eu dei uma panguada na dormida. Eu não sei o que é panguada na dormida, não, mas... É, pô. Panguada na dormida. O cara pangou e dormiu ainda. Vamos lá, ó. Vambora. Um, dois, três. Agora o vagabundo deu pangu... Agora ele foi vagabundo agora. Agora eu saí e depois valeu três. É, agora ele foi vagabundo agora. Só um teste, só um teste. Vamos ver. Ah, mas aí o meu carro não busca não. Será que busca não? Não busca não, velho. Sabe, o seu carro, ele mantém, mano. Ele arranca e mantém. O meu, ele arranca forte, mas ele não mantém a arrancada, velho. O seu carro arranca e mantém. Olha que pulão bonito. Vai pular por cima de mim, olha. Vamos ver que vai cair mais longe. Olha, ia dar empate aí, ó. Ia dar empate. Ó, a última, hein, galera. Pra gente ter uma ideia. As duas originais, depois a gente vai turnar e vai fazer o mesmo processo. Um, dois, três. Agora fomos na moralzinha. Agora foi certinho. Tá vendo? A arrancada dela é muito forte, mano. Olha que vagabundo pegando o faco. Aí não, hein, tio. Um cadinho que eu peguei, olha. Um cadinho de vaco que eu peguei, olha. Vamos mais uma sem pegar vaco, porque eu tô achando que eu te busco sem vaco, mano. Vamos mais uma, só pra tirar dúvida. A última, hein, galera. Vamos lá, vamos tentar arrancar bonitinho pra gente ver. Eu não vou pegar vaco. Um, dois, três. Certinho, hein. Agora eu tô no pesco. Não, agora não vai dar. No pesco? Nem perto, hein. Tá perto, mano. Nossa, acho que você ia buscar, hein. Eu acho que busca, mano. Acho que busca mesmo, véi. Olha isso. É porque eu senti que aquele vácuo não mudou nada, quase. E eu busquei aí, ó. Olha como é que ela passa, véi. Olha como é que ela passa! É, mano. Aqui deu ela. Galera, vou deixar na mão de vocês, cara. Deixa nos comentários aí quem vocês acham que ganhou original. original, tá? Deixa a sua opinião. Agora a gente vai lá tunar no talo as duas e vai fazer o mesmo processo, beleza? Vambora. Bora, galera. As duas tunadas no talo, hein. O Lloyd... O Lloyd não tá me vendo, mas eu tô vendo ele. Isso que importa. Vamos lá. Agora eu tô vendo. Tá vendo? Um, dois, três. Eita! Deixa eu dar uma estacionadinha, hein. Tá, ela sai de lado, né? Me lembra o Underground 1. Olha! É, Divona. É, Divona. Não sei não, hein. É, Divona. É, Divona. Eu não sei não, hein, Divona. A terceira puxada, hein, galera. A terceira puxada aqui no festival. Depois a gente vai lá pras pirâmides. Lá tem terra, hein. Lá eu quero ver, meu parceiro. Um, dois, três. Ah, e eu que dormi agora. Não, dava, dava pra fazer, cara. Não, não. Foi muito, saiu. Sai muito na frente. Vocês que dormiam e ainda pulei na frente ainda. É, então vambora, então. Vem cá. Para de lá de cá. Eu quero ficar lá onde você. Tá bom, então. Um, dois, um. Tá doido, né, velho? Eu achei que você ia falar no três e ia sair já. Um, dois, três. Meu Deus, ela puxa pro lado, Lloyd. Ela puxa pro lado, é doidona. Aqui é melhor, velho. Se ela puxa pro lado aqui na terra, você tá enrolado. É. Ó, foi a terceira já ou a segunda? Terceira. Vamos lá pras pirâmides agora. Lá tem terra, eu quero ver. Galera, estamos aqui na pirâmide. Vamos ver, hein. Um, dois, três. É, pai, agora não vai dar pra você não, hein. Vai partir no mar de primeira. Agora tu não vai dar pra você não, hein. Ai, meu Deus. Vem ela. Vem ela. É. Tá doido. Passou. Eu acho que passou. É chegando na terra, né, mano? Não consegui ver. Deixa nos comentários, galera. Eu acho que passou. Bora, 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 bora. O que você vai tomar, hein, Lloyd? Um, dois, três. Ó, aí ela sai toda torta, mano. É muita potência, né, no carro, velho. 4x4. Acho que empatou. Essa empatou. Essa empatou. Deixa nos comentários, galera. Não sei. Não, não, não. Essa eu vi. Essa empatou. Bora pra terceira. Terceira e última puxada aqui nas pirâmides. Mano, tá difícil. A galera que vai ter que botar quem vai ganhar isso aí, mano. Um, dois, três. Agora não deixei patinar de primeiro. Está o melhor. Vai passar o melhor, né? Está aí melhor, velho. A gente vai pegar nas mães do carro, galera. Nossa. A cada puxada a gente vai melhorar. O bolo de três puxada é isso aí. Você pega a moral do carro, velho. Ixi, mas passou folgado, hein. Passou folgado. Vamos lá pro aeroporto abandonado. Dependendo, a gente vai fazer uma puxada só lá. Dependendo da caiaba que tomar, né? Não, vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. Dependendo da caiaba de quem der em quem aqui, vai ser uma puxada só, beleza? Que se não vocês já sabem o resultado, não tem por que ficar fazendo. Um, dois, três. É, Meloide. Sei não, hein. Dá pra você não, padrinho. Dá pra você não, padrinho. E sumir pra você. Eu tô bem na frente. Sumir. Não dá nem pressão. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Lloyd, beleza? Link na descrição. Se inscreve aí no canal aí, que às vezes você tá achando que esse canal é o canal que você já é inscrito. Mas esse é o canal novo, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu e fui. Marca o sininho, hein. Marca o sininho. 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 Obrigado.